Na pedra, onde a gente fazia os encorpecimentos. Perfeito. Palavra para a cadenteza. Pode fazer a pergunta diretamente para testemunha. Sr. Lidauro, bom dia. Aproveitando também a textura do ministério, o grupo de vocês dois eram usuários de droga. Sim. Realizavam alguns cursos para manter esse serviço? Não. O senhor tem duas passagens pela polícia, por 255, falsificação ideológica também em 2009. Isso decorrente de atividade profissional entre você e o seu amigo? Não. Vocês dois eram amigos há sete anos, pelo que consta do processo. O que vocês envolviam em atividade profissional? Em atividade profissional, nada. Eram sabidos como dizer, só do pai. Na hora, a Dilson, no momento em que estava em sua casa, a voz de fato bonita, ele alerta, diz a seu pai, que ele apoiou decorrente de um furto que você teria feito na casa de Rogério. E passou um tênis, e passou um tênis, esse tênis que você curtou, passou para que ele pudesse vendê-lo. E, por consequência disso, ele acabou apoiando. O senhor nem disse sobre isso. Quem que ele teria dito isso? Não, senhor. É verdade, porque eu não fiz isso. E não estava sabendo nem que eu tinha feito isso. O senhor afirma também que o senhor afirma também que nesse dia estava sobre influência de drogas? Não. Sem mais, obrigada. Você afirma que a vítima, ela exercia atividades lícitas para sustentar seu vício? Sim. Sem mais, sim. Deixa eu só entender, Lidão, o seu apelido é Babu, não é isso? Isso. Então, aqui, o senhor foi ameaçado pelo acusado, porque o acusado achou que o senhor, junto com a vítima, foi furtado a casa dele, é isso mesmo? Isso mesmo. E o senhor se lembra se quando ele ameaçou o senhor, foi antes ou foi depois da morte da vítima, do mosquitinho? Foi antes. Antes? Depois que o mosquitinho morreu. Sim. Quando você foi ameaçado, ele tinha alguma arma, alguma coisa? Ou ele só falou de boca? Ele te mostrou algum objeto que pudesse denotar o cumprimento da promessa de morte? Não, mas como eu fiquei sabendo que o mosquitinho tinha morto, tinha sido morto por pauladas, então eu já estou querendo encontrar essa rua, eu poderia consumar a aliança. Os jurados têm alguma pergunta para a testemunha? O senhor está descansado, então? O senhor está descansado, então? a diferença. Dona Nilson, você pode sentar. Dona Nilson, se compromete a dizer a verdade de tudo o que aqui foi perguntado para a senhora? Então a senhora tem que saber o que mentir aqui é crime, por favor diga somente a verdade. Testemunha da defesa, a defesa pode começar a perguntar. A palavra vai com a defesa. Tem perguntas? Senhora Vinci, bom dia. A senhora visualizou a situação e percebeu que o mosquitinho estava há muitos dias em casa e até recomendou à família que o levasse ao hospital? Na verdade, quando eu vi que ele estava machucado, eu já indiquei à família que o levasse ao hospital, mas eles preferiram cuidar dele em casa. Bom dia, dona Nilce. Dona Nilce, a senhora lembra mais ou menos o horário que ocorreu o fato? Não me recorda, eu estava preparando o jantar só e aí eu ouvi o barulho. A senhora ouviu o barulho e o que aconteceu em seguida? Eu fui até a minha residência e percebi o alvoroço que estava no caso ali no vizinho e aí quando eu cheguei lá eu vi a vítima no chão, ensanguentada, que foi quando eu falei para a mãe dele levá-la ao hospital. E onde ele estava? Ele estava no chão. Do chão dentro? Dentro da residência. Dentro da residência. Na cozinha, na sala, no quintal. Dentro da residência. Dentro da residência. Muito bem. Obrigada. A senhora viu a vítima caída ao chão. Você percebeu que o senhor é mais desanguentado por o Jorge Stank? Sim, como ele estava todo desanguentado, aparentemente era grave. A senhora não procurou socorrer? Como ele estava com a família, como as familiares dele estavam lá com ele, eu indiquei a elas, que era um caso grave, e pedi que levassem ao hospital. Pela aparência dele, como ele estava bastante frio. Doutora Nilce, a senhora disse que a família levou ele para casa. Sim. Em seguida, o que a senhora ficou sabendo? Que ele estava sendo tratado em casa, e três dias depois, eles levaram a vítima para o hospital, e ele passou por uma cirurgia, mas acabou falecendo. A família não levou ele para o hospital? Não, ficou tratado em casa. Isso. Alguns dias após? É, três dias depois do dormindo. Ficou tratado em casa? Com muito remédio caseiro. E a senhora ficou sabendo do falecimento dele? Sim. Alguns dias depois? Exato. Ok, obrigada. Como era a situação financeira dessa família? Não sei dizer. Sabe alguma fonte de renda que sustentava? Não, não sei dizer. Sem mais, senhora. Segunda palavra. Doutora Nilce, a senhora disse, em seu depoimento, que a senhora não viu a tribo, que o alvorou. Então, como essa senhora chega e depõe que a senhora foi preparada, e quando você chegou ali, já estava deitada no chão, eu nem recordo o que você falou dele. Tem isso na página 43, que fala na página 3, que a senhora pegou ou viu. Porém, aqui, na página 46, a senhora fala que já pegou, já saiu correndo. A página 3 é o depoimento ou é o boletim de ocorrência? O boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, na verdade, o policial faz a afirmação que a testemunha disse. Ela só foi ouvida depois. O depoimento dela é o que está às folhas 42 e 43. A folha 3 é a versão que o policial registrou na palavra dela. Não foi ela. A senhora está falando a verdade? Porque eu estarei mentindo. A questão é o seguinte. Dois policiais lavaram mal um boletim de ocorrência, afirmando que a senhora apartou a briga e que Rogério apenas parou de espancá-lo na cabeça com um pedaço de pau, quando a senhora separou a briga. Então, os dois policiais estão mentindo com o que? Pergunta para ele. Ele está confrontando agora a palavra do policial com a prova ideal. Mas isso pode ser o boletim de ocorrência. Isso não pode custar. É um boletim de ocorrência. É requisitório. Ela está nervosa ali. Mas o boletim de ocorrência é um ato administrativo. E ele goza da presunção de veracidade. Então, se não há uma prova que contraria essa presunção de veracidade, ele está apenas confrontando o que o policial falou com o que ela disse, perguntando para ela se é verdade aquilo ou se é verdade o que ela falou no outro depoimento, até porque ela tem até esse momento, se for o caso, de mudar a versão. Então, ele só está perguntando. O policial disse que a senhora falou isso. E lá no depoimento a senhora falou aquilo. Hoje, qual é a verdade? O que o policial disse ou o que a senhora disse? É possível esse confronto. É um confronto com a testemunha. Ainda não está sendo usado o boletim de ocorrência como documento que fundamenta a acusação ou defesa, por enquanto. Ele está tentando esclarecer uma divergência que existe entre o depoimento do policial, que é um ato administrativo, e o depoimento da testemunha. É possível esse confronto para a nossa testemunha. Agora, se na hora de usar, na hora de usar, na tese, se ele for usar documento do inquérito, aí é outra história. Ele fica pertinho. É a polícia.